Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o NBA 2K18 no parque! Sim, estou aqui no parque do bairro porque há muito tempo vocês me pedem pra eu jogar o MyPark, então eu tinha avisado né? Quando eu chegasse a nível 80, 85, que eu acho que é um nível bacana pra jogar no MyPark, eu arriscaria uns jogos. Então, já estou no nível 82 e me bateu a vontade de gravar aqui e jogar no parque, então finalmente eu vou jogar aqui uma partidinha com vocês aqui, pra vocês verem como é que é. E conforme for, dependendo aí da resposta de vocês, dos comentários, do like né, principalmente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo eu vou trazer mais e mais. Porque jogos no MyPark é bem rápido e bem fácil de gravar e editar, então podemos ter aí bastante no canal, beleza? Depende só da resposta de vocês, deixa sempre aí o seu like, já deixa aí já, pra não esquecer no final né? E sempre também o seu comentário. Pra quem não sabe, o MyPark é como se fosse um jogo aqui, 3 contra 3 rapidinho, de rua né? Vamos começar então, fiquei esperando aqui um tempo até o jogo acabar aí, que eu estava esperando ali na lateral. Vamos lá, meu primeiro jogo no MyPark, completamente, primeiro jogo, sem desculpa vocês vão ver aí que vai aparecer que é o meu primeiro jogo. Olha aí ó, tem o Playmake Shooter Creator, puro Sharpshooter, né? Um jogador que só chuta, então vamos ter que marcar ele bastante. Olha o cara cara, tem 156 jogos, mais de 200 jogos né, que ele tem. Olha aí ó, meu primeiro jogo, puro Shooter Creator, temos dois Playmaking e temos um Post-Scoring Sharpshooter. Vamos ver né, tá bem equilibradinho né, mas se bem que são todos muito pequenos né, pra pegar rebote, mas o outro time também é bem menor, então tá tranquilo. Tô nervoso, primeiro jogo aqui no parque, já deixei o cara sozinho né, já comecei bem aqui nos trabalhos, já comecei bem. 2x0 pros caras, quem fizer 21 pontos primeiro termina, então vou deixar o jogo completo nesse primeiro jogo aqui, depois eu vou gravar mais aí. Talvez eu poste outro jogo ainda hoje no canal né, então fica ligado pelo passe. Vamos pra cravada, pra abrir os trabalhos aqui, os dois primeiros pontos do menino no parque. Então assim, faz algum tempo que eu não jogo mais parque cara, acho que desde o 2K16 talvez que eu não jogo mais parque. Faz muito tempo que eu não jogo mais parque, então eu tenho que me acostumar. E eu já falei no Twitter até, que esse estilo que eu escolhi... Opa, 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 showtime, showtime, enterrada reversa, abrindo 4x2. 4 pontos já pro menino AK. Eu já até tinha falado no Twitter que esse estilo que eu tô jogando né, o puro Shuri Creator, ele não é bem um estilo pra jogar bem no parque né, porque os estilos pra jogar bem no parque são estilos de só arremesso ou só enterrado em bandeja, ou um jogador que é muito bom defensivo, ou um jogador alto pra pegar rebote né. Então esse meu estilo é bom pra NBA, mas não é muito bom pro parque. Rebote, boa garota. Mas enfim, vou tentar gravar de qualquer forma aqui, e se precisar eu crio um outro estilo né, eu crio um outro jogador só pra jogar no parque. Olha cara, deu uma travada monstra. Deu uma travada monstra, acabei ali perdendo a bola cara, que vacilo. Eu ia fazer aquela cesta ali velho. Mas enfim, tava dizendo que se for preciso eu crio um outro personagem só pra gente jogar no parque, talvez um puro slasher né, pra gente jogar no parque seria bem divertido né. Coloquem nos comentários aí, bela bola, bela bola. Ai não, como que eu errei essa bandeja cara. Então assim, depende sempre do envolvimento de vocês, das respostas, como é que vocês vão ver esse vídeo aqui. Se vocês gostarem, e aí eu começo a fazer planos aqui pro canal com o My Park, beleza? Então vamos concentrar aqui no jogo. Vai dentro garoto. Ai, olha aí, olha. Esse aí é o puro, é o chute puro né. Puro sharpshooter, se eu não me engano o nome do, da build dele. Vem, isso. Então ele é um... Oh, no giro baby! Ai, errei a bandeja. Peguei, a gente ia pegando rebote cara, o que aconteceu? É, então assim, um puro sharpshooter que nem esse cara aí, ele vai acertar né. Não pode dar espaço pra ele, porque eles sempre acertam né. Esses, esses estilos são bem apelões aqui no parque né, tem que ficar marcando de perto. Mas, assim, no geral ele não participa muito né, ele só arremessa, pontua, pontua arremessando né. Então, ele não joga tanto assim, não participa tanto do jogo. Eu não sei se eu ficaria muito bem com um estilo desse não cara, pra ser sincero. Talvez eu crie um shurikirator com um slasher né, e aí vai ficar bem equilibrado pro parque. Quem sabe, vamos ver, vamos ver. Olha, passe dentro. Tô marcado, tô marcando, tô marcando. Calma. Então, quando você for jogar o My Park, é muito importante você saber o estilo do cara que você tá marcando né. Você pode dar espaço ou não, você pode deixar ele filtrar ou não. Se você vai conseguir passar na marcação dele. Então, é importante. E a maioria das pessoas... Opa, bate na massa. Vem. Olha lá, olha lá, olha lá, o nosso arremesso. O nosso arremessador acabou errando. A maioria das pessoas jogam o My... Pegar, vou pegar. A maioria das pessoas jogam o My Park. É em grupo né, tipo assim. Três amigos, cada um escolhe um estilo e um tamanho. E um combina com o outro né, e acaba aí ganhando bastante jogos no parque. Então, mais ou menos assim que funciona a maioria das vezes né. Ai, perdi a bola de novo cara. Tô fazendo só merda hein. Dois tornoves já. Ai, o cara sozinho. Errou. Isso, rebote. Boa garoto. Vambora. A gente tá perdendo aqui de 13 e a 8. Vai. Boa garoto. Uma assistência aí pra ele hein. Uma assistência pro menino AK. Mas dá pra ganhar hein. Dá pra ganhar. Fala a verdade cara, pra vocês. Tirando aquele... Opa! Pirulito roubado. Calma. Tirando aquele lag que deu no começo. Eu não tô vendo muito lag aqui não. O jogo tá bem lento né, digamos assim. Tá com uma velocidade mais baixa. Mas isso é normal né, dos jogos online. Porque nos jogos offline costuma ser mais rápido mesmo. Opa! Bloqueado. Aqui não neném. Ai, quase aleiu porque tem silêncio aqui. Vai, vamos no arremesso, vamos no arremesso garoto. Boa garoto, boa. Tinha que dar mais a bola pra esse cara arremessar hein. Porque ele é um sharpshooter né. Ele é um cara que arremessa bem. 15x13 viramos o jogo. Será que vinha vitória no nosso primeiro jogo? Não pode deixar esse malandro arremessar não hein velho. Fica nele, fica nele. Fica nele. Ah não. Deixa o cara ir pra enterrada. 15x15. Eu tava dizendo né, até aqui não tá com muito lag não cara. Não tô sentindo muito lag não. Tirando aquele absurdo do começo, tá gostoso de jogar. Pra enterrada da menina K. Eu não comprei enterradas e comemorações pro parque né. Porque eu vim gravar aqui do nada. Mas depois que acabar esses jogos aqui que eu vou gravar agora, eu vou lá comprar. Vou pegar. Ai. Deixei sozinho, deixei sozinho. Cheguei. Rebote. Boa garoto. Vambora, vambora, vambora. A gente tem que fazer agora hein. Não, não precisa forçar. Não precisa forçar. Vem. Isso garoto. Calma. Vai. Nossa arremessadora. Olha o nosso arremessador. Ai. Nosso sharpshooter acabou errando. Ai, olha lá. O cara sozinho lá velho. Não pode deixar esse maluco sozinho cara. Vocês não viram que ele é um puro sharpshooter velho. Porra, ele apelou o arremessador. Boa um giro. Boa um giro. Excelente sexta. Tomou por uma sexta hein cara. Se a gente fizer a gente ganha. Só não pode deixar uma bola cair de três né. Se cair uma bola de três velho. É a vitória dos caras. Ah, o cara sozinho de novo velho. Aí já era né mano. Aí já era. Perdemos então o nosso primeiro jogo no parque. Até que eu joguei bem. Primeira vez aí. Até que eu joguei bem. Seis pontos. Dois rebotes. Dois assistências né. E um bloco se eu não me engano. Até que eu não joguei ruim não. Gostei. Bom, eu vou continuar gravando aqui. Mas como eu falei. Esse é o primeiro vídeo do parque né. Eu quero fazer mais vídeos aqui de My Park. Eu tinha prometido pra vocês e vou fazer. Vou gravar pro AM também. Que é na quadra né. Na quadra oficial lá pá. Vou gravar tudo isso. E também vou marcar pra jogar online com a galera que joga no PC. Por enquanto. Então cola no Twitter. Que eu sempre vou perguntar por lá. Quem tá online pra gente gravar e tal. Que aí eu vou vir aqui pro My Park jogar. Beleza? Vou ficando por aqui. Já vendo o próximo vídeo então aqui. De My Park. Não esqueça de fazer aquela avaliação. Valeu. E fui. Salve, salve galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o My Park. Gravando aqui logo depois do primeiro vídeo que eu gravei né. Vocês estão vendo que até os mesmos caras aí que a gente vai enfrentar. Eu ainda não vi a resposta de vocês ao primeiro vídeo. Eu espero que tenha sido boa. E é por isso que eu tô gravando mais um jogo aqui. Vamos lá. Vamos ver aí qual vai ser os nossos companheiros. Quais serão os nossos companheiros né. No caso. Ó. Temos um puro arremessador e um cara de garrafão né. De rebote. E pra espaçar ali. Então. Teoricamente o time tá equilibrado. Vamos lá. Vou colocar o vídeo completo mais uma vez pra vocês. De um jogo completo. E aí com o passar aí. Dos jogos. Mais pra frente eu vou editando mais. E colocando só os melhores momentos. Beleza? Por enquanto. Enquanto eu tô aqui aprendendo ainda a jogar um pouco no parque. Tô pegando o ritmo e tal. Eu vou deixar o jogo completo. Ó. Esse cara aí é puro arremessador velho. Vocês tem que ficar. Marcar ele em cima. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo a vitória aqui no meu segundo jogo. É contra o mesmo time. Ah. O cara não tá lá velho. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso cara. Vai ficar 3 contra 2. Calma. Isso. Segura. Segura. Vamos forçar não. Vamos jogar aqui na moral aqui. Se a gente conseguir ganhar aqui 3 contra 2 vai ser épico. Vou dentro. Vou dentro garoto. Uuuu. Oh. Boqueado. Na hora da enterrada. Ah. Esqueci de comprar as animações velho. Fiquei aqui empolgado. Esqueci de comprar as animações. Enfim. Eu acho que o cara não tá lá né. Ó. Vamos ver. Ah velho. Eu não acredito. Aí é a derrota certa. Aí não tá. Aí não tem como velho. É a derrota. Só tá eu e o sharpshooter aqui né. O cara que arremessa. Aí é a derrota certa. Não tem jeito não. 3 contra 2. Complica. Olha lá. Olha lá. Aí é foda velho. Complicado velho. Não acredito nisso. 6x0 já. Não acredito que eu vou perder pro mesmo time duas vezes velho. Vambora. Vambora. Ai no meio da rua. Aí não vai ter jeito não galera. Não vai lá. Não vai ter jeito não. Aí você derrota. Esse jogo aqui vai acabar rápido né. Quando acabar esse jogo aqui eu vou ver se eu gravo outro logo pra vocês. 8x0 já. Não tem como cara. É impossível. Comendo um zoom aqui é foda. Calma. Vou tentar fazer o meu aqui ó. Pra dentro. Vamos dentro. Ai de novo o cara roubou a bola cara. De novo fui bloqueado. Pega esse rebote aí. Boa garoto. Vambora. Vambora. Vem, vem, vem. Vem, vem. Boa garoto. Arremesso. Ai deu o aro. É cara. Vou ter que contar com o Chapshooter aí arremessando. Aí ó. Começando a fazer graça e tal. Será que o cara voltou? Será que ele voltou? Parece que ele voltou hein. Rabemos o jogo. Parece que ele voltou. Ai arremessei ali e errei. 8x0. Será que ainda dá cara? Ai o Chapshooter. Ai o Chapshooter. 11x0 pros caras hein. Vamos ver. Será que ainda dá? Vamos jogar sério. Fazer a parede aqui. Calma. Calma. Daí não. Oh. Do meio da rua. Ele também é arremessador né. Esse cara aí. O Brofessor eu acho o nome dele né. Belo apelido. Diga-se de passagem. Pega ele. Boa garoto. Boa. Boa. 11x3. Será que ainda dá cara? Se a gente vencer esse jogo. Vai ser um comeback maravilhoso né. Vai ser uma virada época. Daquelas que animam a jogar no parque né. Pega ele. Tocou errado hein. Boa. Olha a nossa. Tocou errado. Vou começar a pontuar aqui. Porque tá difícil o negócio. Isso garoto. Boa garoto. Boa garoto. Dois arremessos seguidos. Baixamos aí pra 5 pontos a vantagem. Chegou a ficar 11x0. Ai não. Boa. Boa. Vem, vem, vem. Vem. Isso belo passe. Eu vou pra cravada. Crava garoto. Showtime no parque. 11x8. Temos um jogo né. Temos um jogo aqui. Rebote é meu. Vambora. Temos um jogo no parque. Se a gente vencer cara. Vai ser honra. Olha que passe. Ai rebote aqui. É meu. Na bandeja. Ah, errei a bandeja cara. Eu não acredito. Olha o passe errado. O passe errado ali do malandro. Vambora. 11x8. Tentar botar uma bola de 3 né. E aí empata o jogo. Calma, calma, calma velho. Saiu com a bola e tudo aí. Solta a bola velho. Segura muita bola esse cara. Segura demais a bola. Ai, ai, ai. Cola nele. Isso. Acho que o maluco voltou definitivamente né. Ih. Ah, conseguiu fazer a enterrada ali. Bela enterrada inclusive. Acho que o maluco ali voltou definitivamente o nosso pivô ali. Não. Que passe foi isso cara? Tô doido. Calma. Vem, vem. Bela bola. Não. Ai. Não cara. Não faz isso não cara. Defesa, defesa. Defesa. Pega esse rebote. Não, 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 não. Ele quer arremessar. Calma, ele só sabe arremessar. Ó, rebote. Boa garoto, vambora. 3 e a 8. Ainda dá, hein. Tem esperanças. Vou voltar, vou voltar. Solta a bola. Hum, hum. Rebote é meu. Não. Rebote não é meu. Fica na defesa, fica na defesa. Muita calma, muita calma. Passa pra trás. O cara só sabe arremessar, velho. É só marcar ele. Só marcar ele. Gira tudo. Eu vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Uuuuh. Que enterrada 360. Maravilhoso, hein. Vai trazer o time pro jogo de novo. Não. O cara só sabe fazer isso. Alguém tem que marcar ele. É só grudar nele que ele não vai fazer mais nada, velho. Só ele pontuando o jogo. O time dos caras, praticamente. Crossover lindo. Vem. Lindo passe. Lindo passe, garoto. Bela bola. 15 a 12. 6 pontos já pro menino a cá. Esperança última que morre, hein. Temos um jogo ainda. Tem que marcar o cara de arremesso. Eles estão querendo passar pro cara de arremesso. Eu tô sentindo isso. Ó lá, 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 lá. Fica lá. Eles não vão arremessar. Vão. Vão. Rebote é meu. Boa. Vambora, vambora, vambora. Acelera, acelera, acelera. Eu empolguei. Eu empolguei. Eu empolguei. Calma. 15 a 12. Vou roubar essa bola. Marca o maluco. Olha lá o velho. O cara tá sozinho. Ah, velho. Faz isso não, cara. Ah, o cara tá de sacanagem, né, velho? Esses gringos são malucos, mano. Calma, calma, Chef Schutter. Calma. Calma, prof. Calma. Calma, cara. Não força, não. 17 a 12. Pega ele. Boa. Boa, garoto. Boa. Ainda dá, velho. Agora complicou, né? Praticamente, aí, duas posses pros caras só. Uma bola de três e uma bola de dois os caras já ganham, né? Cola lá, cola lá. Cola no cara, velho. Que dificuldade. Rebote é meu. Vambora. Isso, garoto. Não, não, não. Vai. Professor, daí. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. 17 a 15. Assistência pra ele. Gruda, gruda, gruda. Tira a bola dele, velho. Calma. Calma. Cheguei. Ah, ah. Ah, ah. Calma, calma, calma. Opa, peroleto roubado. Professor, calma. Vai. Não, não, não. Tá marcado, velho. Tava marcado, velho. Menino forçante. Forçou, forçou. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Cheguei. Por outro lado, esse meu estilo fica bem equilibradinho pra jogar aqui, né? Pega bem rebote, dribla bem, arremessa. Dá pra enterrada, enfim. Olha aí rebote, ó. Vambora, 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 vambora. Eu vou dentro, eu vou dentro. Eu vou dentro pra uma enterrada. Eu só dei enterrada no jogo, né? 8 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Tô bem. Jogo empatado. Onde está o seu Deus? Depois de perder por 11 a 0, empatamos o jogo. Cola nele. Não, 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 não. Deixei ele dentro, não. Ai. Não, ai. Deve ter protegido o garrafão, Demoly. Agora é o seguinte. Não podemos errar esse ataque. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Vai. Não podemos errar esse ataque, não. Deu uma alagada feia agora, hein? Não. Daí não, velho. Faz isso não. Vem. Ah, ele... Acho que ele tentou tocar em mim. Mas tocou lá do outro lado. Daí não, velho. Oh, caiu. 20x19 viramos o jogo. Agora se a gente... Se a gente tomar, a gente perde? Ai. Não, não perdemos. Tem que abrir dois, né? Acho que tem que abrir dois. Tem que abrir dois pra vencer. Porque empatou o jogo. Tem que abrir dois. Vambora. Tem que abrir dois pontos. Vambora. Vamos pra três. Pra três. Pra três, o arremesso da vitória no parque. A primeira vitória do Garota K, velho. A primeira vitória, a gente nunca esquece. Depois de estar perdendo de 11 a 0, conseguimos virar e vencimos o jogo, cara. Que maravilha. Que legal, cara. Quase que eu abri ali, ó. Subi pra prata ali, Uncle Breaker, né? Que maneiro foi esse jogo, hein, cara? Empolguei. Empolguei. Tô querendo jogar mais no parque. Mas seguinte. Depende, então, dos comentários e das avaliações de vocês, né? Se vocês quiserem mais parque, não esqueçam, então, de deixar o like. Já deixa o like, porque esse jogo valeu, velho. Esse jogo foi bom. Tava perdendo de 11 a 0. Viramos e vencemos no final. Então, já vale o like. E não esqueça de deixar o like aí pra apoiar o trampo aqui, beleza? Então, é isso, cara. Eu acho que eu já vou ficando por aqui. Vou precisar dar uma olhadinha aqui nos caras que estão jogando aqui em cima. Eu tenho que lembrar de ir no menu comprar enterradas, comemorações, essas paradas pro parque, né? Que são coisas diferentes, assim. Trocar de roupa e tal pra jogar no parque. Porque é bem diferente jogar no parque do que jogar na NBA, né? Então, eu tenho que ficar vestido a caráter aí. Olha aí, galera aí, caracterizado, ó. Tem uma galera boa aqui. Olha o tamanho do cara, velho. Olha os caras ali, velho. Tudo de rosa. Olha os caras tudo de rosa, mano. Maneiro, maneiro. Eu acho que eu faria uma parada dessa, hein? Pra zoar. Maneiríssimo, mano. Maneiríssimo. Olha lá. Tá vendo? Os caras tudo gigantes no parque, ó. É meio complicado jogar no parque por causa disso, né? Olha lá. Os caras tudo gigantescos aqui. Tudo só pra ganhar, né, mano? Então, não é bem um jogo normal. Então, é por isso que eu não fico muito animado pra jogar no parque. Mas, assim, eu vou continuar gravando. Eu gostei desses dois jogos que eu joguei. Então, faça uma avaliação, né? Sempre faça uma avaliação, que é super importante. Deixando no seu comentário também. Se você manja de parque, se você sabe jogar, fala aí, dê dicas no parque, dê dicas aí nos comentários, que é muito importante, valeu? Vou ficando por aqui. Jovem no próximo. Valeu. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.